Falar sobre o técnico do Anápolis, o Luiz Carlos Vim, que segundo informações do portal Lance e também do portal Terra, eles garantiram que é um nome que está sendo sondado, monitorado e estudado pela direção do Goiás. Abre aspas, o nome do Luiz Carlos Vim que está sendo analisado pela diretoria do Goiás, que está levando em consideração o conhecimento do treinador sobre o elenco e a sua adaptação ao futebol goiano. Fecha aspas, essa informação ainda é trazida nesta última quarta-feira. Técnico de 60 anos de idade que tem contrato ainda com o Anápolis para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Pegando seus números nesta atual temporada, foram 14 partidas no total com a camisa do Anápolis. 4 vitórias apenas, porém um desempenho acima da média. Para quem assistiu pelo menos 2 ou 3 jogos do Anápolis neste ano, sabe que muito por conta dos empates. O Anápolis venceu 4, perdeu 4, porém empatou outros 7. E a única vez que de fato perdeu para um time aqui da capital, aconteceu justamente contra o Goiás no duelo da ida. 1x0, jogo muito difícil. E na Serrinha acabou deslanchando na segunda etapa com a vitória do Verdão por 3x0. De fato, fez uma excelente disputa do Campeonato Goiano, porém não serve de parâmetro, por exemplo, para ser um nome ideal, perfeito na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí que eu critico muito essa postura da diretoria do Goiás, porque tranquilamente não vejo como escandaloso contratar, por exemplo, um técnico interessante, que já vem se demonstrando dedicado, inteligente, nas últimas disputas do Campeonato Goiano, porém faz isso no começo do ano. Dá um teste ali para o cara, enfim, tenta fazer algo diferente, porém no começo do ano. Agora com o Campeonato Brasileiro já batendo as portas, não faz muito sentido, por exemplo, você buscar um técnico que não esteja dentro do elenco. Por exemplo, não é o Emerson Ávila que está trabalhando já no Goiás desde o ano passado, entende a filosofia da diretoria, do elenco, enfim, faz um pouco mais de sentido esse técnico inteirinho. Agora você trazendo de fora, sem essa experiência como treinador de uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, não acho que faz muito sentido também. Como jogador, obviamente, era um dos melhores do seu tempo ali, disputou a Copa América de 1993, as Olimpíadas também de 84 e 88, porém como técnico não conseguiu dar esse mesmo salto. Até aqui na sua carreira, porém pela sua capacidade, muito bom técnico, acredito que logo, logo chega lá. Segundo informações também do Portal Esmeraldino, essa notícia não procede, até mesmo levando em consideração o que disse o Ale Menezes ao jornal O Popular também, bancando o Emerson Ávila, o técnico auxiliar da Comissão Permanente do Goiás, nesse início de Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários, a respeito aí do Luiz Carlos Vink, falando aí sobre o treinador, porque começou a sua trajetória ainda lá em 1999, sempre passando mais pelas equipes do Rio Grande do Sul, também ali mais no sul do país, passou no Amazonas, Piauí também. As últimas equipes com um bom trabalho, principalmente ali na temporada de 2015, com a equipe da Laje Adense, inclusive com o Ariel, o Ariel jogava nessa equipe, não de 2015, porém já passou pelo Clube Gaúcho, também no Pelotas, no Veranópolis, no Caxias, no Criciúma, na temporada de 2017, com 21 aparições, em 2018 no Juventude também, na reta final daquela Série B do Campeonato Brasileiro, e nas últimas temporadas desde 2021, aqui no futebol goiano, inicialmente no Anápolis, naquela reta final da temporada, com 8 partidas e 4 vitórias, já havia feito também uma boa disputa do Campeonato Goiano do ano passado, não vou conseguir lembrar agora de cabeça, até onde o Anápolis chegou, a semifinal do Goiás foi contra o Iporado, o Atlético foi contra o Vila, então possivelmente o Anápolis chegou nas quartas de finais do Goianão de 2022, com o Carlos Vinc também fazendo um bom trabalho. Disputou a Série D, até foi bem na disputa da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, terminou ainda o ano passado no Glória, a equipe do Rio Grande do Sul, que naquele momento disputou o Campeonato Gaúcho, da segunda divisão no finalzinho do ano, e também a Copa Estadual. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a respeito dessa notícia sobre o Luiz Carlos Vinc, um nome admirado, enfim, que está sendo analisado pela direção do Goiás, porém, segundo informações também lá do portal Esmeraldino, não procede essa informação a respeito do treinador.